Amém, graças a Deus Que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo seja com todos Estou aqui para agradecer, agradecer a Deus Que estávamos lendo o livro dos Atos dos Apóstolos E concluímos essa leitura De maneira que eu quero agradecer a Deus pela oportunidade De ter dado voz às letras desse livro Não está 100%, mas eu vou trabalhar para isso Que eu comecei a colocar a partir já do capítulo 7 Mas eu já coloquei 1, 2, 3, eu acho que o 4 E vou completar uma playlist, eu acho que é esse o nome Completa, ou aliás separada só para o livro de Atos Falta esse complemento entre uns 3, 4 capítulos A gente vai providenciar De maneira que tem aí a playlist de Atos dos Apóstolos e outras Esperamos de uma maneira como está aí Só o áudio, um tanto amador ainda Mas à medida que o tempo vai passando A gente vai pegando mais habilidade Para não dizer o que está muito em alta amanhã Amanhã do profissional Claro, longe do profissionalismo Mas a gente quer compartilhar Compartilhar nas redes Uma vez que é sem limite E cada um contribui E posta o que acredita Enfim De maneira que a gente, mais uma vez Só quer agradecer Na esperança de que Alguém Ouça E alguém ouça Naquilo que Jesus disse E de por todo mundo Pregai o Evangelho a toda criatura O apóstolo Paulo fala na carta aos Coríntios Na segunda carta Capítulo 9 Que Ele Se ele pregasse o Evangelho Se ele pregava Dizia o apóstolo Não tinha de que se orgulhar Porque ele era imposto A essa Obrigação E ele conclui essa frase Dizendo E ai de mim Dizia o apóstolo Paulo Se não anunciar O Evangelho Em outra parte Ele escreve que Ele Procurou fazer a seu tempo Todos os meios Para de alguma maneira Chegar a alcançar alguns E nós temos utilizado Ou muito pouco De minha parte falo Muitos irmãos Muitos pastores Estão utilizando Em escala bem maior E entendo que isso Deve ser assim As redes sociais Porque elas são usadas Para todas as coisas Literalmente Todas as coisas Vocês sabem E nós estamos Apenas dando voz Aparecendo a voz Ali com a foto da Bíblia Talvez a gente No decorrer do período Faça uma capinha Mas é isso Que Deus abençoe você E se você não ouviu Já tem um, dois, três e quatro Lá Tá certo? Na playlist E a gente vai completar sim O que falta Que Deus abençoe a você A sua vida A sua família Que a graça e a paz De Deus E do Senhor Jesus Cristo Venha sobre nós Porque estamos precisando E você sabe disso Que Deus nos abençoe Que Deus abençoe a você Que Deus abençoe a você Que Deus abençoe a você Ou seja, que Deus abençoe a você E você não se abençoe a você